Bom dia, são 10 horas em ponto em Manaus, o boletim em tempo desta manhã de terça-feira já está no ar. Na noite de segunda-feira, um motorista de ônibus foi baleado durante uma discussão de trânsito na Compensa, a zona oeste da capital. O repórter Bruno Fonseca tem as informações, Bruno. É isso mesmo, o motorista da linha 121, Ailton Lima, de 29 anos, foi baleado por dois tiros por um motorista ainda não identificado depois de uma discussão de trânsito. Tudo aconteceu na Rua do Comércio com a Prosperidade, na Compensa 3, na zona oeste da capital. Segundo a polícia, o motorista pediu para que o motoqueiro saísse da frente e desse passagem. Os dois discutiram e foi quando o motoqueiro fez os dois disparos contra o motorista. Ailton saiu desgovernado e acabou batendo em uma S10 e foi para o hospital Juventina Dias também na Compensa. Os tiros acertaram o rosto e o ombro direito do motorista. Ele foi encaminhado ao hospital João Lúcio. A polícia cuida do caso. Eu volto com você no estúdio. E a polícia civil apresentou um trio acusado de roubar equipamentos de empresas de impressão aqui na capital. Esse mesmo trio se preparava para arrombar caixas eletrônicos no interior. Sebastião Silva, o coroa, Adriano Souza, conhecido como Barbado e Flaviane Paz, foram presos depois de uma denúncia. De acordo com a polícia civil, eles pretendiam sair de Manaus para acometer crimes em Novo Aripuanã, no interior do estado. Nossas investigações apontam que eles recebiam encomenda de pessoas específicas e aí então eles praticavam o roubo ou furto no estabelecimento comercial. A gente percebeu que as encomendas que eles estavam recebendo ultimamente eram de cartuchos e toner para impressora. Por isso que a maioria dos estabelecimentos comerciais era do ramo de informática. Com os suspeitos, a polícia prendeu dois revólveres calibre .38, 90 munições intactas, dinheiro e chaves mestras usadas para entrar nas lojas. E também material usado para arrombar caixas eletrônicos. Inclusive um quarto integrante foi identificado, que se chama Jairo. Ele foi preso na madrugada do dia 22 de novembro, naquela tentativa de explosão a um caixa eletrônico lá na Zona Leste. Ele inclusive deu um nome falso, que o nome dele na verdade é Jairo, lá ele deu de Luiz Everton. Nós já estamos entendendo pela divisão, pela quantidade, que ele já tem quatro integrantes. E pela divisão das tarefas, estamos entendendo agora que é uma organização criminosa. O trio foi autuado pelos crimes de roubo majorado e a associação criminosa. E em seguida, encaminhado aos presídios da capital. O Ministério Público investiga a cobrança de taxas nos colégios da polícia militar. Algumas escolas já chegaram a arrecadar mais de um milhão de reais. Em alguns colégios, os pais pagam taxas que vão de 20 a 140 reais. As escolas são do ensino público e por isso esse valor não deveria ser cobrado. O Ministério Público já encaminhou uma recomendação para o secretário de Educação do Amazonas e ao comando da polícia militar. Que não poderia ser utilizado, não poderia ser cobrado. E segundo, é feito o que com isso? Então, é um longo caminho. E o primeiro deles foi fazer o seguinte, olha, não cobrem mais, porque é ilegal, para proteger os pais. E ofereçam matrícula para todos esses alunos. No início do ano, José paga a taxa da matrícula do filho dele e mais 240 reais. Esse valor é para adiantar o pagamento de seis meses. Durante o resto do ano, é cobrado 40 reais ao mês. É uma taxa irrisória perante o retorno que a gente tem, né? A escola tem uma qualidade excelente, né? Um tratamento muito bom com os alunos. E eu não vejo nenhum problema em pagar essa taxa. Eu acho que vale a pena, porque no caso, a primeira série tem auxiliar, professor auxiliar. A segunda série também, que aí esse dinheiro também é para pagar esses professores auxiliar, né? Em alguns colégios, a arrecadação passa de um milhão e meio de reais. Uma outra denúncia que também foi feita foi contra uma gestora de uma creche da polícia militar. Além da taxa da matrícula que os pais pagavam, ela cobrava até para os alunos usarem a piscina da escola. E o dinheiro ia para uma conta pessoal dela. Essa contribuição, quando era pedido, contribuição para tudo. Para usar a piscina, a contribuição para participar da colônia de férias. E todas essas contribuições, ela usava uma máquina de uma empresa pessoal, de um familiar, para fazer essa cobrança. Uma reunião já foi feita com os gestores dos colégios. E eles têm um prazo de 20 dias para se adequar às normas de educação. E o comando da polícia militar informou que, diante das recomendações, o Ministério Público analisa como acatar os pedidos sem prejudicar os colégios. Ainda segundo a PM, as cobranças são feitas pela Associação dos Pais e Mestres, que é uma instituição privada. É, mas os pais e alunos de oito escolas da polícia militar, contrários à decisão, fizeram uma mobilização ontem à tarde na Praça da Polícia, no centro aqui da capital. Os pais são contra o pedido feito pelo Ministério Público para extinguir taxas pagas por eles mesmos à Associação de Pais, Mestres e Comunitários dessas escolas. Segundo os próprios pais, o dinheiro é dado de forma voluntária e seria utilizado para pagar custos emergenciais das escolas. São comprados 50 garrafões de manhã e 50 garrafões à tarde para abastecer a água potável desses meninos. Com que dinheiro que é comprado? Com o dinheiro da APMC. Para o Ministério Público, a manutenção dessas escolas é de responsabilidade total e exclusiva do governo do Estado. E os pais não podem arcar com nenhum tipo de despesa. Mas esta mãe de aluno discorda. Diz que ao pagar as taxas, os pais não estão tirando o dever do Estado. Para nós, pais, é um prazer contribuir porque nós entramos na escola e nós vemos a realidade, nós vemos o nosso dinheiro sendo aplicado em limpeza, em disciplina, em organização, em recursos tecnológicos. Para nós é um prazer somar com o governo nesse sentido. Nas escolas públicas militares, os pais pagam matrícula e taxas com valor médio de 40 reais por mês. Eles dizem que é um valor simbólico e que quem tem baixa renda ou é inserido em programas sociais do governo fica isento. Esta mãe garante que as taxas são necessárias e que a comunidade onde ela mora, no Parque São Pedro, mudou com a presença da escola militar. Porque era luz vermelha mesmo, envolvimento com drogas, assassinatos, coisas assim totalmente desagradáveis. E a partir do momento que a escola foi passada para o militarismo, então tudo melhorou. Ao matricular os filhos, os pais não são obrigados a pagar taxas. O Ministério Público deu um prazo de 20 dias para que qualquer pagamento às escolas públicas militares seja extinto. O órgão investiga o destino do dinheiro que já foi arrecadado. Empresários aqui do Estado estão preocupados com a manutenção da isenção do IPI. Um julgamento do STF pode acabar com o benefício e prejudicar as empresas do polo industrial de Manaus. Quem vai às compras estranha os preços. A gente paga o imposto e depois ainda compra a mercadoria mais cara. É, mas os empresários dizem que o preço dos produtos produzidos no polo industrial de Manaus só é competitivo devido aos benefícios adquiridos pelas indústrias instaladas aqui. É o caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os componentes importados têm isenção de IPI. Aí, fabricá-los aqui é vantagem. Um processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal questiona o direito ao crédito do IPI gerado em importações feitas a partir da Zona Franca de Manaus. As indústrias aqui são isentas do IPI e o que se discute no Supremo é o entendimento da tributação ou não e o crédito desse IPI nas comercializações de Manaus, da Zona Franca, para o restante do país e daqueles estados para cá. Se aprovado, a isenção é extinta e isso pode prejudicar a competitividade das empresas instaladas aqui. Acaba principalmente com as indústrias de componentes da Zona Franca de Manaus, bem como passa todo o empresário que tiver no território brasileiro fazendo o que nós fazemos aqui no polo industrial de Manaus, é igual para todo mundo. Três ministros do STF votaram a favor. A decisão é fundamental para as empresas de componentes, mas o último julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Nós entendemos que temos que confiar na lei, confiamos na lei e temos toda a certeza que todos os benefícios que atingem a Zona Franca de Manaus, eles são garantidos por lei. Eles estão na Constituição. Então, nós entendemos que esses direitos estão preservados e assim continuarão. Ainda não há outra data prevista para a retomada do julgamento no STF. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias você acompanha logo mais no programa agora com a Priscila Gama às 10h50. Eu te encontro no Jornal em Tempo às 18h20. Até lá!